Balcão Único, o reatendimento básico para cidadãos será. Diretor Nacional Simplificação Administrativa no Electrônico, Ministério da Administração Estatal, Bendito Fernandes Sateten, Balcão Único garante serviço neve fácil no efetivo. Tratamento, passaporte, bilhete e identidade no registro criminal, se tauha muito que já fatem ida, não é facilita cidadão. O objetivo é estabelecimento do Serviço Balcão Único, onde é que o atendimento vai ter cidadãos será. O projeto de piloto do Serviço Balcão Único é integrado o serviço tolo, o serviço passaporte, bilhete e identidade no registro criminal. O serviço tolo é uma menção para estabelecer o atendimento vai ter cidadãos será. Nós temos que ter tempo, ter tempo, ter tempo, ter tempo, ter tempo, ter energia, também ter tido. O centro de atendimento vai ter cidadãos será. O presidente aturidade município Manufahi, Luis Marsal da Costa Tavares garante, Balcão Único se facilita cidadãos e proses trata documento. Eu preciso ter atendimento, né? A gente acompanha, tem a Inangama, Balu, a avó, Fêrica, todos os partidos, que é a atendimento, seus atendimentos, o acesso à informação, então, se a Valcão é que ele tem a identidade, prejudica a cidade, ele tem apoio de uma, se o governo, se a instituição vai dar apoio, então, eu espero que ele realiza. O município é o esforço máximo, o fato é que ele tem uma catorada, a Revolta Samba, e aquele centro, cidade, basicamente, a igreja, então, o nível é fácil. A comunidade será, então, retando documentos. Atendimento Balcão Único, a promover processo de descentralização, no prestação, serviço e em nível local. Rússi Manufahi, Mariano Martins, RTTL.